Mais uma vítima da insensatez de condutores embriagados no trânsito de Tailândia, nordeste do Pará, precisou ser transferida via aeromédico por conta do quadro de saúde. Josias Matos da Silva, de 53 anos, foi atingido por um motociclista na PA 150, próximo à Vila Santana 1. O acidente foi na quarta-feira, dia 20. Desesperado, porque vê-lo desse jeito, botando sangue pelo ouvido, pelo nariz e sem uma resposta. A gente perguntava, só dizia que estava tudo bem e a gente vendo que ele não estava bem. E aí a gente ficou desesperado, como qualquer família ficaria. A única saída foi recorrer. A única saída foi recorrer aqui o Macanã. Encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia, Josias teve fratura na face, tórax e costelas. Desesperados por um leito, os familiares recorreram ao gestor do município, Paulo Liberti Jaspe Macarrão, para conseguirem a transferência. Ele ficou internado quarta-feira, seis horas da tarde. E aí a gente teve que recorrer por aqui, pelo Macarrão, para dar assistência, porque estavam precisando de um documento lá em Belém e nada disso a gente estava conseguindo sozinha. A gente teve que ter a parceria de alguém para a gente conseguir. O voo com Josias Matos aconteceu na tarde de sábado. Ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano em Ananideua. No mesmo fim de semana, outros dois pacientes tiveram que ser transferidos de Tailândia para hospitais na capital. Na manhã desta segunda-feira, um paciente também com TCE teve que ser transferido. Doutora Maristela Araújo, do Aeromédico, conta como o quadro de saúde do paciente está. O paciente Josimar, ele sofreu um acidente de moto no dia 18 desse mês. Está com TCE moderado, está indo para Belém para o Hospital Metropolitano para poder fazer os outros exames complementares, para avaliar a situação dele e ver qual o tratamento necessário.